Bom, vamos conversar nesse vídeo sobre atrair dinheiro de forma subliminar. E olha, falar sobre isso aqui abertamente no YouTube é algo, sinceramente, um pouco desconfortável, sabe? Porque quando você fala sobre esse tipo de assunto, né, enfim, passa uma ideia de algo que não é sério, né? Tem, enfim, tem muitos vídeos que realmente são meio complicados, assim, que parece que a coisa é algo de outro mundo, mas definitivamente não é. Então, eu vou explicar aqui pra você três formas, tá? De atrair dinheiro de forma subliminar, mas antes eu vou explicar pra você algumas coisas. Então, as três formas são essas daqui, eu coloquei aqui as siglas aqui pra facilitar mesmo, não precisava ficar escrevendo muito aqui, mas antes eu preciso te explicar essas três coisas aqui, antes da gente chegar, pra exatamente evitar um pouco, assim, a injeção, a verdade é essa, que às vezes acontece em alguns vídeos, né, que algumas pessoas que, enfim, nunca ouviu algo do tipo, como eu vou falar aqui pra você, então eu preciso explicar essas três coisas aqui antes, tá? Então, a primeira coisa é isso aqui, ó, mente, realidade, né? Se isso não faz sentido pra você, você não vai conseguir entender o que eu vou explicar aqui, né? Mas na minha concepção, pode ser que na sua também, a base aqui do canal é isso, a sua mente cria a sua realidade, ou seja, o que você tem em sua mente, o que você acredita, o que você sente como real, se torna real, né? Isso é a base da lei da atração, o poder do subconsciente, enfim, né? E outros ensinamentos similares, vamos dizer assim, tá? Então, a base do que eu vou conversar com você é isso aqui. Se você não acredita nisso, se você acha que isso é uma loucura, que a mente não cria realidade, você pode pausar aí o vídeo e assistir outra coisa, porque não vai fazer sentido aqui pra você, tá? Primeira coisa. Segunda coisa, por que subliminar, né? Por que subliminar? É o seguinte, existem várias formas de você inserir uma ideia na sua mente. Por exemplo, esse livro aqui, né, o livro O Poder do Subconsciente, é um dos melhores que fala exatamente sobre isso, né, sobre como você insere uma ideia na sua mente subconsciente. E aqui fala sobre, basicamente, sobre afirmações, né? Só que, muitas pessoas têm dificuldades com a técnica das afirmações ou algumas outras técnicas. Por quê? Nós temos, vou fazer um desenho básico aqui, pode ser que você já tenha visto esse desenho alguma vez, né? Nada profissional, aqui era pra ser mais redondinho, mas tudo bem. Esse desenho aqui, embora ele seja usado hoje, né, por pessoas que falam de desenvolvimento pessoal, como, por exemplo, aqui no Brasil, né, o Marcos Trombetta, já há algum tempo usa esse desenho aqui, o Bob Proctor usa, mas esse desenho foi feito por um médico, tá? Em 1934. Um médico estava exatamente explicando lá pros colegas dele a questão da mente consciente e da mente subconsciente. Então, a nossa mente é como se ela tivesse esses dois lados aqui, consciente e subconsciente. Só que, entre, entre essas duas mentes, e aí, entre aspas, né, porque a mente não é algo físico, mas isso aqui, algo que a gente chama de fator crítico, tá? Fator crítico. O que que isso faz? Isso, é, meio que protege a informação que tá aqui no subconsciente. Meio que protege a informação que tá aqui. Ou seja, muitas vezes você usa uma técnica como a das afirmações, por exemplo, e ela não, a afirmação não desce, vamos dizer assim, pro subconsciente, porque existe esse fator crítico. Algo subliminar, por que que o subliminar é algo muito bom? Porque ele vem direto aqui, né, o fator crítico não pega, vamos dizer assim, algo que é subliminar, né, Ou seja, um exemplo prático, né, pra quem já faz afirmações, então muitas vezes a pessoa fala eu sou rico, eu sou próspero e tal. Só que, se essa informação for de encontro com o que tá aqui no subconsciente, e na maioria das vezes é, esse fator crítico vai fazer de tudo pra impedir essa informação de vir pro subconsciente. As técnicas subliminares, a intenção é exatamente, meio que, burlar isso aqui, tá? Então, por que algo subliminar? Porque é mais prático, é mais fácil, tá? E terceira coisa, fórmula mágica, né, quando fala que subliminar, atrair dinheiro, é óbvio, né, que, enfim, boa parte das pessoas quando fala atrair dinheiro, fala, opa, eu vou fazer isso aqui e tudo vai acontecer na minha vida, eu vou ficar aqui sentado assistindo vídeos no YouTube, Netflix, e o dinheiro vai cair aqui no meu colo de qualquer forma. Enfim, isso pode acontecer, tá, pode acontecer, acontecer, mas eu posso te dizer que na maioria das vezes não é isso que acontece. Na maioria das vezes o dinheiro vem através de oportunidades, pelo menos pra mim, na maioria das vezes foi assim, tá, gigantesca maioria das vezes, então, isso que eu vou te falar aqui, pra atrair dinheiro, é, seria, na, vamos dizer assim, uma fala talvez mais correta, seria atrair oportunidades de ganhar dinheiro, tá? Pode ser que aconteça do nada? Pode ser, mas, é, eu sempre digo assim, pode ser que aconteça do nada, mas esteja disposto a fazer o que for necessário pra isso, beleza? Essa introdução pode ser que ficou um pouco longa, né, muitas pessoas gostam que vai direto ao assunto, mas, enfim, essa é a forma que eu faço aqui os vídeos, eu gosto, né, de deixar o mais claro aqui possível, então, antes de explicar as três formas, era preciso explicar pra você. Mas, beleza, dito isso, vamos agora conversar, é, sobre as três formas. A primeira forma de você inserir na sua mente, então, a ideia é fazer isso aqui, né, inserir na sua mente que você tem dinheiro. A primeira forma é fazer isso através de imagens e símbolos, né, isso aqui é um I, um S, imagens e símbolos. Como assim? Vou colocar aqui na tela, por exemplo, a tela do meu computador, tá, vamos colocar aqui a tela do meu computador, então, olha aí essa imagem, você vai perceber que é uma imagem similar a essa daqui, isso aqui é um caderno da gratidão, eu falo bastante sobre esse caderno, o caderno da gratidão é a mesma imagem, e essa aqui também é a imagem, não sei se é a mesma, mas é bem similar ao livro A Ciência de Ficar Rico, tá? Então, isso aqui são imagens que remetem a dinheiro, tá? Ou eu falo aqui de imagens e símbolos, né, o que que seria um símbolo, né, o que que seria um símbolo? Isso aqui, basicamente, é um símbolo, né, um objeto é um símbolo, tá, esse anel, olha, é um símbolo, é, sei lá, um relógio, uma camisa da Lacoste, algo do tipo, isso é um símbolo que representa de forma subliminar dinheiro, basicamente é isso, né, quando você bate o olho, por exemplo, numa pessoa que tem uma BMW, né, então o símbolo da BMW é, como, vamos falar assim, um termo que é conhecido, que é arquétipo, né, é como se fosse um arquétipo de dinheiro, de luxo, um diamante, algo assim do tipo, tá? Então, quando você tem esse tipo de imagem e objetos, né, quanto mais tangível você tiver, é melhor, né, se você puder, por exemplo, ter um diamante aqui perto de você, nossa, isso é maravilhoso, tá, isso é maravilhoso, ah, eu não posso ter, mas se eu tiver uma imagem de um diamante, por exemplo, então, imagens e símbolos, tá, a primeira forma, é, então, tô mostrando aqui pra você na prática mesmo, né, sem esconder nenhum tipo de informação aqui, primeira forma. A segunda forma que tá aqui, o DC, é dinheiro na carteira, tá, dinheiro na carteira, tem um vídeo que eu fiz sobre isso, né, esse vídeo eu acho que ele tá quase aí com 300 mil realizações, e, é, tem muitas pessoas que acharam bacana, mas outras acharam um absurdo que eu falei lá, mas basicamente é isso, tá, nada mais é do que você andar com dinheiro na carteira, lá eu sugiro pelo menos 100 reais, né, é, mas, enfim, se você puder andar com mais, eu sugiro, tá, é, ah, mas e o medo de ser assaltado? Se você tem medo de ser assaltado, realmente não ande porque você vai ser assaltado, se você tiver medo de ser assaltado, ah, se eu andar com 100 reais e vão me roubar, tá, não ande porque realmente vão te roubar, é preciso você não ter medo disso, tá, e aqui no canal eu falo sobre não ter medo, por que isso aqui? Porque cada vez que você abre a carteira, né, e aí eu falo carteira, gente, mas é bolsa, enfim, qualquer, absolutamente qualquer coisa, né, você ter o costume de andar com dinheiro, tá, então funciona muito bem, e aí, nisso aqui algumas pessoas perguntam, né, se é possível, é, com dinheiro de mentirinha e tal, Eu, particularmente, nunca fiz essa experiência, mas tem pessoas que fizeram, inclusive eu quero mostrar pra você um depoimento, é, em um vídeo, né, um dos meus vídeos aqui, uma pessoa que fez algo do tipo, tá, então presta atenção aqui nesse depoimento. Então tá aí, olha, o depoimento é da Laísa Beatriz, que diz assim, olha, Fabrício, meu pequeno depoimento, eu imprimi umas notas de 50 reais pra poder ver todos os dias na minha carteira e sentir que tinha realmente aquele dinheiro, Mas quando eu imprimi, não contei as notas. Uma semana se passou e fui fazer freelancer, sou maquiadora, e tinha uma maquiagem agendada. Acabei fazendo três maquiagens e uma sobrancelha que não estavam agendadas. Quando recebi o dinheiro, tinha dado 400 reais. Lembrei das notas que tinha impresso e quando contei, tinha exatamente 400 reais. Eu só tenho a agradecer pelos seus ensinamentos, você é um ser de luz, parabéns pelo seu trabalho incrível, que muitas e muitas pessoas possam te conhecer e através da sua vida, muitas vidas mudarem, assim como a minha está mudando. Gratidão pela sua vida, Fabrício. Deus abençoe a sua vida grandemente. Então, esse é o depoimento da Laísa, enfim, que mostra realmente, e tem diversos outros depoimentos de pessoas que fizeram, tá? E efetivamente funciona, tá? Efetivamente funciona. É uma forma de você colocar na sua mente. Se sempre você abre a sua carteira ou qualquer coisa e você, nossa, está sempre ali vazia, isso emite um sinal subliminário que você não tem, tá certo? Então, eu recomendo que você faça isso. Se você puder fazer isso com notas de verdade, é melhor, mas se não, está aí um exemplo. A pessoa imprimiu notas, ou seja, sei lá, pegou uma nota na internet, levou para imprimir, eu não sei efetivamente o que foi, mas, enfim, mesmo sendo algo de mentira, a mente acredita, né? Pode ser que você ache isso aqui uma loucura, mas está aí um resultado para você ver como que realmente é verdade. Então, segunda forma. E a terceira forma é através de áudios subliminares, tá? Áudios subliminares. E para não ficar explicando aqui para você, vamos colocar um trecho aqui de um áudio subliminar para você ver exatamente como que funciona. Como é que você conseguiu ter uma mente próspera tão rapidamente? Como? Porque agora você sente que tem todo o direito de ser uma pessoa próspera. Como é que agora você sente que é nascido? Como é que você conseguiu criar a vida dos seus sonhos tão rapidamente? Como? Você abre agora as portas da sua mente e o seu próximo próximo. Permite que essas sugestões entre si e fique mais adentro da minha vida. Por que seus pensamentos são sempre grandiosos? Por que essas aproximações mais fortes elas ficam? Legal, né? Então, esse aí é uma outra forma, né? Através de áudios. Então, por que que isso aí é tão poderoso, né? Você percebeu que esse áudio, ele tem várias vozes, né? E aí, obviamente, a minha voz, né? Qual que é a intenção? Colocar na mente, né? De quem está ouvindo, essas informações. De que isso é uma verdade. E quando você coloca, né? De forma embaralhada, o objetivo é exatamente fazer isso aqui que eu estou te explicando, né? Quando você simplesmente afirma ou você ouve algo, por exemplo, ah, você é rico, você é próspero e tal, A chance da sua mente aqui, né? Do fator crítico bloquear é muito grande, tá? Mas quando você coloca embaralhado, você percebe aí que não dá pra entender exatamente tudo que está sendo falado. O objetivo é exatamente isso. A sua mente subconsciente com o tempo aceita isso. Tá certo? Essa também é uma forma que funciona extremamente bem. Esse áudio, por exemplo, que você está vendo aí, é uma reprogramação que eu tenho, né? Que ela serve... São duas reprogramações em uma, né? Vamos dizer assim, são dois áudios que servem para finalidades similares, né? Um para eliminar crenças limitantes sobre dinheiro e outro para criar uma mentalidade próspera, tá? Então, funciona muito bem. Enfim, por exemplo, a questão de crenças limitantes, a gente conversa aqui sobre crença de não merecimento, de falta de capacidade. Funciona extremamente bem e para comprovar para você que isso realmente funciona, vou colocar aqui o depoimento de uma pessoa que usou exatamente esse áudio para eliminar crenças de não merecimento e tal. Então, dá uma olhada aí para você ver que o que eu estou falando aqui realmente faz sentido. Olha aí. Será que é possível você se livrar de crenças que te atrapalham há décadas, as chamadas crenças limitantes e isso em pouco tempo? Sim, é possível. Eu mesmo fiz isso em minha vida por meio do método apresentado pelo Fabrício, que são as chamadas mensagens subliminares. E o que é isso? Muita gente, quando ouve essa palavra subliminar, pensa que é algo místico, algo misterioso. E não é nada disso. Uma mensagem subliminar é aquela que penetra diretamente na sua mente subconsciente sem que ela faça força para bloquear, porque a mente subconsciente tem esse papel, ela não deixa qualquer coisa penetrar lá. E com a mensagem subliminar, ela penetra diretamente na mente subconsciente e vai agir para eliminar essas crenças limitantes. E a maior crença limitante que eu tinha de não merecimento era a crença associada de que quem tem dinheiro está desagradando a Deus. E eu consegui eliminar essa crença limitante. E, aliás, se esse for o seu problema, eu vou até aproveitar a ocasião aqui para ler para você um versículo da Bíblia que mostra exatamente o contrário. Não tem problema nenhum você ter dinheiro e, ao mesmo tempo, agradar a Deus. Está aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 5, no versículo 19, que diz o seguinte Então, as riquezas e você usufruir delas também é dom de Deus. Por incrível que pareça, isso estava na Bíblia, mas eu só consegui eliminar essa crença que eu podia ter dinheiro e, ao mesmo tempo, agradar a Deus exatamente por meio das mensagens subliminares. Muito obrigado. Um forte abraço. Bom, muito bacana, né? Então, essa reprogramação, e eu tenho outras também, como para aumentar autoconfiança e outras coisas, são reprogramações pagas. Eu tenho algumas gratuitas aqui no canal também. Se você quiser conhecer essas reprogramações, tem um link aqui embaixo para você ver lá como funciona, se você desejar adquirir. Beleza? Então, essas aqui são as formas. Você vê que eu procurei aqui não só te explicar, pelo menos da melhor forma que eu consigo, mas mostrar algumas provas para você como que isso aqui realmente funciona. Mas não se esqueça disso daqui, tá? Isso aqui é muito importante. Faça isso e esteja disposto a fazer tudo o que for necessário para que o dinheiro venha. Vamos dizer assim, né? Nesse caso, por exemplo, que eu mostrei aqui para você, né? Da pessoa que imprimiu ali as notas, o que aconteceu? Ela recebeu, né? Ela fez um trabalho, tinha marcado um trabalho, conseguiu mais outros dois que deu exatamente o dinheiro lá que ela tinha de mentirinha na carteira. Então, faça isso e esteja disposto a agir e pode ter certeza que tudo vai dar certo para você. Beleza? Fez sentido que a gente conversou aqui? Deixa um comentário, eu gosto muito de saber a sua opinião. Se você gostou do vídeo, dá um like. E se não é inscrito no canal ainda, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. É isso. Forte abraço. Até a próxima.